Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente. No sorriso da mulher querida, as minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. O amor de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo. Falta aspiração de boca a boca. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando o amor de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo. Pobre inspiração de boca a boca. De boca a boca. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção. Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi esta canção.